Nesse vídeo vai ter muito filhotinho lindo como esse aqui que eu tô mostrando pra vocês agora, olha que maravilha gente Olha a beleza desse Queen Face Arlequin Clear, tá? É um Clear, não é um Lutino esse aqui não E eu vou mostrar praticamente todos os filhotes aqui que estão no berçário, olha aqui atrás, ó Os filhotes já estão vindo pra gaiola, completando ali aproximadamente 25 dias Hoje eu já começo a colocar comida sólida ali pra eles já começarem a aprender a comer E eu tenho que fazer um trabalho muito importante, tá? Que vocês vão me ajudar aqui E eu tenho certeza que eu vou trazer muitas dicas interessantes pra vocês, ó Quando os filhotes nasceram, né? Ali com uma semana de vida Eu anilhei eles e eu fui anotando o número da anilha e quem são os pais de cada filhote Agora, com os filhotinhos assim mais empenadinho, eu consigo saber o sexo de vários filhotes Como, Fiore? Eu consigo saber pela regra do sexo ligado que acontece em alguns casais Então eu tenho que saber quem são os pais também É claro, nem todos eu vou conseguir saber o sexo por essa regra Então eu vou precisar da Ampligem pra fazer o exame de sexagem A gente tira uma peninha, manda pro laboratório Mas em muitos casos dá sim pra saber E eu vou ensinar você nesse vídeo, tá? Então a gente vai ver os filhotinhos Sabe por que eu vou mostrar os filhotinhos também? Porque já tem vários dessas lindezas aqui que já estão reservados E daí as pessoas que estão na lista de espera Já vão poder ir vendo as mutações que querem E escolhendo o seu filhote também Você é uma dessas pessoas que já reservou um filhotinho do calococitociore? Comenta aqui embaixo nesse vídeo que eu quero saber, hein? Mas vamos lá então Vou pegar um por um e comentar um pouquinho sobre a mutação dos filhotes Se são macho, fêmea ou se eu vou ter que mandar pra exame de sexagem Então vamos lá pra primeira caixa de filhotinhos Aqui eu peguei só filhotinhos canelas Porque eu já sei que provavelmente são filhotes do Inter, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou conferir quem são os pais pelo número da amiga Que pode ter surpresas também E daí pela mutação dos pais eu consigo saber o sexo dos filhotes Pelo menos desses aqui eu consigo, ó Vou pegar aqui o primeiro pra vocês verem Olha que lindo, gente, esse filhote aqui, ó Eu acho muito bonito essa variedade Não tenho muitos desses Esse aqui ele é canela com arletinho, ó E nessa época o filhote nessa idade O filhote tá louco pra ficar de comida Por isso que eles ficam fazendo esses chorinhos Mas olha só Esse cara aqui ele não é pérola O pai dele é pérola Deixa eu confirmar aqui no número da Anília Anília 31 Dá um olho aqui na minha anotação E já vou inclusive marcar a mutação dele Ele é um arletinho canela Filho de um pai pérola Logo, ele é macho, tá? Muito bonito esse filhote O próximo bebê, ó Já dá pra ver que é a irmãzinha dele Tá? É uma irmã daquele lá Janília número 32 Olha que linda, gente Olha que fofa essa ave Tá vendo que ele é peca? Ela é pérola Ela é pérola canela Arlequim Dá pra ver no tupetinho amarelo Sempre que o filhote já tiver tupetinho amarelo Desde o filhote Você pode falar que ele é arlequim Então ela é arlequim Pérola canela E é bem Bem Dourada Então a gente pode chamar de um pérola gold Também tem uma variação de pérola Olha que linda Essa filhote Essa aqui é uma fêmea O próximo bebezinho Também é uma irmãzinha Desses dois primeiros que eu mostrei Também é filho do Winter O Winter é um cara branca E a Sunny é um cara amarela Só que porta a cara branca Então também nascem filhotinhos cara branca Olha aqui, ó Pérola E esse pérola Marca o sexo dessa filhote Também é uma fêmea Próximo bebê Da mesma ninhada Olha, é um canelinha Canelinha que porta arlequim Tá vendo umas peninhas brancas Aqui no teu pé É sinal que ele porta arlequim Só que ele não é pérola Então ele é um machinho Próximo filhotinho Bem parecido com esse último Também canela Com um pouco mais de arlequim Só que a anilha dele Eu já dei uma conferida E é número 43 Esse filhotinho Não é filho do Winter É filho do Romeu O Romeu Ele é pérola cinza E a fêmea do Romeu É canela Então eu já sei, gente Por esse fato De ter nascido um filhote de canela Eu sei agora Que o Romeu É um portador de canela Mas O Romeu é pérola também Logo O filhote não é pérola Então esse filhote aqui Também é um macho Peguei aqui agora Alguns reversos Todo mundo gosta Do reverso cara branca, né Fala a verdade Vamos ver Quem são os pais Desse reverso aqui Porque são três casais Que tiveram reverso Na verdade quatro Desse nível De cara branca E eu já nem sei Mais quem são os pais Porque mistura bastante Eles são bem parecidos Então eu vou ver o número Da anilha E em alguns casos Aqui eu também vou saber O sexo do filhote Esse aqui, por exemplo É a anilha Número, número, número Número, número Zero, zero Eita, Maria Tá sujinha aqui Zero, zero, sete Esse filhote aqui É o zero, zero, sete Tá lindão Olha só A marcação de reverso Que ele tem Só que em cima Bem simétrica Esse aqui vai ser Um reverso bem bonito Não tenho como saber O sexo desse filhote Aqui Porque ele não tem Pérola Não tem canela Não dá pra não estar Marcando Próximo bebê Também o reversinho Bem parecido Com um pouquinho Mais de marcação Deixa eu ver se tem Infiltração no peito Desse aqui Até agora O peito está bem limpinho Tem um pouquinho Debaixo da asa Aqui também Deixa eu ver o número Da anilha Provavelmente deve ser Mão daquele lá Ou não A anilha que vai me dizer Por isso que é importante A gente anilhar o filhote 005 005 Também é filhote Do alvo E da Atena O pai desse filhote Aqui ele é um clear Então com a mãe Um pouco mais marcada E eu sei que Esse filhote aqui Eles são portadores De canela No caso se forem machos Porque a mãe dele Já é uma canela Então já é legal Trabalhar com um filhote Desse Porque se for macho Ele já vai ter Alguns filhotes Ali auto-sexados Vamos lá meu lindão Agora olha só Que linda Essa aqui Tá vendo que ela é fera E essa aqui Só de ver esse perolado Aqui Eu sei que ela é uma fêmea Porque eu não tenho Nenhuma fêmea Reverso Pérola no viveiro Na verdade tem uma só Que é da linha cara amarela Que eu já sei Que não é mãe desse filhote E o que que acontece aqui Provavelmente ela é pérola Porque o pai É portador de pérola Vamos ver quem é o pai Dessa lindona aqui 008 Também é filho do alvo Só tá vindo Filho do alvo Próximo filhotinho Gente Olha que lindo Esse aqui Esse aqui é filho do Zé E da Maria Olha a marcação dele Bem parecida com o Apolo Pouca marcação E deve doer o coração Agora Que o Zé e a Maria É um casal Que eu abri pra venda Alguns dias atrás E já vendeu O Zé e a Maria Foi se eu não me engano Pra Santa Catarina Fazer parte De um plantel lá E eu tô pensando Em ficar com mais Alguns filhotezinhos dele Esse aqui no caso É o irmão do Apolo Quer dizer Eu já tenho vários Do Zé e da Maria Mas mesmo assim Esse aqui é um dos últimos Filhotes do Zé e da Maria Irmãozinho do Apolo Que nascem aqui no plantel Esse aqui não dá pra saber O sexo também Precisa de exame Que você que sabe Vamos de mutação rara Agora também Quero ver se vocês reconhecem Esses filhotes Galera Olha que riqueza Esses filhotes aqui Todos eles são Queen face Até parece que é Queen face lutino Sério Essa aqui foi a surpresa A surpresa do plantel Que é o meu casal Que tira filhote Queen face lutino Que eu vou mostrar pra vocês O lutino Olhinho vermelho Deixa eu ver se a câmera pega Olha lá Olhinho bem vermelhinho Essa aqui é uma Queen face lutino Certo Aqui Eu tenho outro Queen face lutino Tem dois filhotes Queen face lutino O macho é Queen face arlequim Portador de lutino Essas duas lindas Cacatuas aqui Que vão ter bem pouquinha Falha de pena na cabeça Essas duas lindinhas aqui São fêmeas Certo São fêmeas Vou colocá-las separadas Agora Os outros dois Vai falar que é lutino também Imagina a lutino não Gente Olha que coisa linda Esse aqui Eu acho que um Vai ficar no calopsito Senhor Que você Consegui pegar Sempre tem um arteiro Na família Que está querendo abrir a asa Esses lindas aqui Cadê o olho vermelho? Nada de olho vermelho Esses aqui são arlequins Esse aqui é um arlequim 100% clear Coisa linda De se ver Abrindo a asa Esse aqui Galera Deixa eu pegar um de cada vez Senão vai acabar caindo Esse aqui tem Uma peninha Duas talvez Cinza Na asa Então é tipo assim Alguns vão classificar Esse aqui como reverso E outros ainda Classificam como clear Porque o clear Até 0,5 Ou 5% De melanina É classificado como clear Tá Mas são dois arlequins Muito lindos E geralmente Aqui os meus Cream Face Não dá pra quem quer E tem grande chance Desses dois aqui Serem machos Porque geralmente É metade fêmea e metade macho Mas Pra ter certeza Esses dois Precisam de exame de sexagem As duas que são lutinos Vão precisar Ou melhor Não precisam Eu já sei que são fêmeas Não cai não cara Vou fazer comentários Agora um pouco mais rápido Tá gente Só mostrando o filhote Pra vocês Porque senão esse vídeo Vai ficar muito longo Esse aqui que tá na minha mão Ele é um lindo Pastel face Olha lá pra bochechinha dele Bem diluída Não sei se é macho fêmea Preciso fazer exame de sexagem Tem três filhotinhos Dessa mutação Na linha cinza Tem também aqui O cinza cara branca Esse cara tá meio Sem tupetinho Porque os pais dele Tiraram o tupetinho dele Ainda no ninho Mas logo cresce Esse aqui É o cinza cara branca Tem também O cinza cara amarela Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Deixa eu ver se é nosso Aqui ó pastel face Esse aqui ó Esse aqui ó Cinza cara amarela Tá vendo que a bochecha É bem laranja Desde filhote Também preciso de exame de sexagem Pra saber o set desse lindão aqui Pra quem gosta de calopsita Mais amarelinha Olha que lindo galera Esse arletinho aqui ó Ele tem cinza também Mas ele E chega a ser o reverso Porque o cinza tá bem espalhado no corpo Mas ele é muito bonito né gente Olha só esse cara aqui Vou ter mais amarelinho também Na linha do Quase clear ó Desse lado aqui é clear Desse lado aqui ó Tem uma peninha cinza Olha que lindo Tem dois assim O outro é mais clarinho do que esse Esse já seria um clear Cara amarelo Porque tem só uma peninha cinza Não chega a dar 5% aqui De toda a cobertura Que poderia ser de melanina Tem também o arletinho O arletinho Mais Mais light né Minha primeira calopsita O biquinho é dessa mutação Tem um carinho muito grande Por essa calopsita aqui Geralmente ficam muito dóceis Muito mansinha Tem mais pérola Eu tenho pérola portador de lutino Esse cara aqui Ele é um pérola cara branca arletinho E ele é portador de lutino Esse aqui eu sei que é um macho Porque o pai dele é um lutino Ah tem um arletinho cara branca também Esse aqui é um arletinho cara branca Esse precisa de exame de sexagem Não cai não bebê Na verdade tem que ver quem são os pais dele Pode ser que eu não preciso Mas eu vou fazer isso com mais calma Depois que eu não estiver gravando o vídeo O que mais que eu tenho para mostrar para vocês Ah Quem não gosta de um lindo albino Lutino cara branca Tem também ó Muito bonitão esse lutino cara branca aqui Todos eles no manejo da papa Para ficar bem gostos Bem mansinhos 25 dias Muitos filhotes aqui Em média de 50 dias Já estão comendo bem sozinhos Mais tardar 60 dias de vida Galera O trabalho aqui é incansável É o dia todo Daqui a pouco já está na hora de alimentar ele de novo Tá Então vamos organizar aqui Vamos dar uma separada aqui Porque para trabalhar e gravar vídeo ao mesmo tempo Não é fácil Tá Então deixa o like nesse vídeo Por favor Se ficou alguma dúvida Sobre o conteúdo deste vídeo Deixa aqui embaixo nos comentários Comenta qualquer coisa Qualquer coisa que você comentar E você está me ajudando E é claro Eu tenho que falar para você Se você quer ser criador de talopsitas Assim como eu Ou simplesmente quer aprender mais Sobre essas aves fantásticas Maravilhosas Entender assim Afindo sobre as mutações Sobre o manejo de reprodução Sobre a biologia dessas aves Vem conhecer o meu curso Mestres da criação São mais de 60 aulas gravadas Grupo VIP de estudos E as minhas consultorias Para você tirar dúvida Ao longo de todo o curso O link para saber mais está aqui embaixo Tá Clica aqui embaixo Primeiro link É o link do curso Vai cair no meu whatsapp Vem trocar uma ideia comigo Beleza gente Eu vou ficando por aqui E até a próxima